No vídeo de hoje, eu vou te falar de 5 coisas que você precisa saber se você é um profissional regulamentado. Obviamente, cada profissão regulamentada tem as suas peculiaridades, mas existem algumas coisas que todas elas compartilham. E a gente vai aqui abordar quais são elas. A primeira questão é qual é o significado de ser um profissional regulamentado? Então, para que você entenda ser regulamentado no Canadá, significa que você vai submeter as suas competências, as suas certificações e as suas práticas a um corpo regulador, composto por profissionais que já são experientes há muito tempo e podem determinar se você está agindo de acordo com os standards daquela indústria. Então, o significado de ser regulamentado é que você não pode praticar a sua profissão se esse conselho não lhe der aprovação. O segundo ponto é quais são os passos para se tornar regulamentado? Muitas pessoas veem esse processo como um bicho de sete cabeças, que demora, que é caro, que você vai ser submetido a um exame difícil, que vai tomar muito do seu tempo para estudar e, de fato, é um processo complexo. Mas é um processo que vale a pena, a gente vai entender um pouquinho depois. Mas agora eu quero te dar um resumo do passo a passo para você se tornar licenciado. Como eu mencionei, cada profissão tem um processo diferente. De modo geral, como requerimento, a primeira coisa que você vai precisar fazer é um self-assessment, para que você possa identificar aonde exatamente você está no processo. Se as suas licenças e as suas certificações são realmente equivalentes ao que o seu conselho exige como requerimento para validação. A proeficiência da língua. Não importa qual for a sua profissão, o seu conselho regulador vai exigir que você apresente um teste de inglês ou francês, no caso do Quebec. Então você precisará apresentar as notas dos seus testes. Exames. A maioria dos corpos reguladores exigem um exame. Você só estará pronto para responder esse exame em um determinado momento. E ele visa analisar as diferentes competências que o seu corpo regulador compreende serem necessárias para a sua prática. Esse exame geralmente contém 150 perguntas e analisa diferentes categorias. Para algumas áreas, são aplicados mais de dois exames, como é o caso da medicina, por exemplo. Que no passado eram realizados três diferentes testes, agora foram reduzidos para apenas dois. Cada corpo regulador vai ter uma nota mínima que você precisará atingir para seguir com o seu licenciamento. E é muito comum que algumas pessoas levem mais de uma tentativa para atingir esse percentual. A sua experiência fora do Canadá. Muitas pessoas acreditam que um profissional regulamentado não pode fazer nenhum tipo de serviço enquanto não receber a sua licença. E isso não é verdade. Você pode e deve procurar caminhos alternativos para que você possa trabalhar, ter um salário e ganhar experiência canadense. Por isso é muito importante que você acesse quais são as possíveis job positions que fazem um match com o seu perfil profissional. Além disso, acho muito importante mencionar que existe uma trend dentro dos corpos reguladores de otimizar o processo, torná-lo mais rápido e mais barato. E para isso, eles têm permitido que a sua experiência fora do Canadá seja validada no processo de regulamentação. Como é o caso da engenharia em Ontário. Mas é muito importante mencionar uma confusão muito comum que acontece aqui. Os clientes às vezes pensam que o fato de poder se tornar regulamentado antes vai auxiliar o processo de migração diretamente. E isso não é verdade. Até porque se você for aplicar como profissional regulamentado, você precisa ter aquela licença já em mãos. Portanto, é muito importante você entender as opções alternativas, as quais a sua experiência no exterior já te torna apto para concorrer no mercado de trabalho. E aí então, iniciar o seu processo de já trabalhar e adquirir experiência canadense. Benefícios. Os clientes geralmente perguntam, poxa, esse é um processo tão demorado. Quais são de fato os benefícios em dar início ao processo de regulamentação? Primeira questão é, para algumas profissões você simplesmente não pode praticar. Então, é importante que você tenha para poder executar exatamente a mesma tarefa que você executa no Brasil, como o seu país de origem. Segundo, aumento salarial. Você pode receber um aumento de até 30 mil dólares no ano no seu salário bruto se você tiver uma licença. Então, uma dica que eu dou para os nossos clientes, né? Em muitos momentos que você vai olhar uma job ad, um advertisement, uma vaga postada, e você vai ver que eles dizem o seguinte. Se você tiver licença, isso é um asset. Então, ter a licença vai te ajudar a conseguir aquela vaga, mas não é necessário. Então, tem casos em que ela vai te dar um up, mas não necessariamente você precisa dela. Nesses casos, eu recomendo que você manifeste o seu interesse em obter. Entre você e um candidato que está fechado para isso, sem dúvida o seu recrutador vai olhar para você como o perfil mais interessante, por conta do seu interesse em se tornar licenciado. Eu falo isso porque é, de fato, uma vantagem competitiva. No Canadá, é muito comum que as pessoas se formem, vão para o mercado de trabalho e nem sequer cogitem se tornar licenciadas. Pois, para elas, não necessariamente faz sentido. Então, no momento final de uma decisão, o recrutador pesa detalhes como esse. Por isso, é muito importante você manter essa flexibilidade. Outro ponto bastante importante é que traz confiabilidade. Você ter experiência no exterior e você ter uma licença no Canadá faz completa diferença na maneira como as pessoas olham para você e para a sua prática. Então, ter uma licença me traz bastante credibilidade. Além disso, te dá acesso a todo um corpo regulador de membros e pares, através dos quais você pode fazer um networking que, sem dúvida, vai te levar a atingir aquele resultado final no processo de desenvolvimento de carreira. Porém, apesar de todos os benefícios, eu sempre recomendo que você avalie se, para a sua vida, essa decisão faz sentido. Existem muitos casos que nós compreendemos que iniciar um processo de regulamentação pode atrasar o processo de residência permanente. E é muito importante que você considere, se o seu objetivo é se tornar residente permanente, talvez você deva priorizar para a entrada no mercado de trabalho, focar na sua residência permanente e, em paralelo a isso, trabalhar a sua regulamentação. Praticar antes da licença. Essa é uma dúvida comum que eu já mencionei aqui. As pessoas se perguntam se elas podem ou não praticar antes da licença. Então, como eu falei antes, mencionando a experiência no exterior, sim. Mas é importante que você acesse a indústria de forma estratégica. Porque, muito frequentemente, as pessoas com a estratégia de uma carreira alternativa acabam trabalhando em algo que é da indústria, mas não necessariamente faz sentido com os objetivos do desenvolvimento para aquela carreira em específico. Então, é muito importante que você tenha clareza disso também. Além disso, procure compreender como fazer a adaptação desse processo. Pois, muitas vezes, você no Brasil executava uma função que, na sua carreira alternativa, no mercado de trabalho canadense, vai lhe apresentar desafios diferentes. E é muito importante que você tenha essa flexibilidade, esse mindset. Entenda que você está hoje em uma cultura e no mercado de trabalho diferentes do seu. Portanto, você, sem dúvida, irá adaptar também o seu fazer a essas questões específicas. E, para encerrar esse vídeo, eu quero poder te oferecer algumas dicas adicionais se você é um profissional regulamentado. A primeira coisa é, defina a província onde você quer morar antes do processo de regulamentação. Pois, se você precisar mudar de província, você terá que iniciar novamente a aplicação para a sua regulamentação. Então, considere isso primeiro. Segundo, verifique sempre informações atualizadas. Por exemplo, o seu NOC Code. Nós sabemos que o NOC Code já sofreu uma alteração. Então, procure ficar sempre atento à versão mais atualizada e entender realmente a descrição do NOC, pois isso vai te ajudar a compreender qual o seu melhor caminho, tanto para oferecer a sua experiência dentro do processo de imigração, como para entender a maneira com a qual você deve se apresentar para o seu novo empregador. E, por fim, eu gostaria de te encorajar. Pois eu sei que muitas vezes esse caminho parece difícil, caro, tortuoso, mas eu tenho certeza que se essa é a sua missão, se você quer continuar executando o que você faz no Brasil, aqui no Canadá, de uma forma regulamentada, é importante que você se mantenha persistente, determinada e nunca desista. Se você está preparado para iniciar esse processo e gostaria de ter um pouco mais de auxílio, vá até o nosso website e agende uma consulta. Muito obrigada por assistir e eu espero te ver em breve.